Vitor tem 12 anos, mas não mora em casa. A mãe tem problemas de saúde e o pai está ausente da família. Problemas no lar que levaram Vitor a morar em um abrigo. No local fez novas amizades e conheceu pessoas especiais, como o Wagner. Vitor, e essa árvore? Foi azuária. Seus irmãos têm visto? Não. A gente tem que terminar os pães agora. E a gente tem que fazer aqui, a gente deixou os pães para colocar. Wagner é um dos voluntários da casa. Foi ele que ajudou Vitor a montar este álbum, com fotos e textos que registram momentos importantes vividos pelo adolescente dentro do abrigo. E a gente trabalha com eles para que eles possam ter aquilo de melhor que eles não tiveram fora daqui. Muitas vezes eles não têm amor dentro de casa e aqui a gente dá amor para eles, a gente cuida deles. O álbum funciona como um diário, com depoimentos que revelam a história de Vitor contada por ele mesmo. Como, por exemplo, a do primeiro ponto que levou na testa quando chegou no abrigo. Eu estava brincando com meu amigo e ele passou a perna em mim. Eu bati a testa na grade e eu tive que levar dois pontos fora o nariz cortado. Apaixonado por leitura, o adolescente se identifica com alguns dos personagens dos livros que leu, que mesmo sendo super-heróis, também sentem medo, assim como ele. Eu tenho medo de fantasma, morrer, de perder a minha família, tenho medo de dragão, de cobra e de leão. Do mundo, tenho medo também do mundo acabar e de perder meus amigos. Essas palavras são do personagem ou suas? Minhas. Você tem medo? Sim. O principal medo? O principal medo é de perder meus amigos. As crianças que chegam a acolhimento são crianças que em algum momento os direitos dela, que está no Estatuto da Criança e o Adolescente, foram violados. Seja por negligência, por maus tratos. Então essas crianças são acolhidas como medida provisória de proteção. Depois de ficar no abrigo durante um ano, Vitor veio morar com a tia em uma outra cidade, no sistema de guarda provisória. A ideia é de que quando ele sair daqui, esteja preparado para voltar morar com os pais. O projeto Fazendo Minha História começou em 2002 e nasceu aqui em São Paulo, no Instituto Fazendo História, que conta hoje com milhares de voluntários espalhados pelo país. 190 casas de acolhimento têm parceria com o Instituto e cerca de 1.500 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos já são beneficiados pelo projeto. A criança entendeu o momento de vida que ela está passando, entendeu o que houve na sua família, no seu contexto social. A ideia é que elas possam ter uma versão própria da sua história. Eu estava brincando com o meu amigo e ele passou a perna em mim e bati a testa na grade e eu tive que levar dois pontos fora o nariz cortado.